Pânico no mercado de skins durante os últimos dias após a grande atualização da Valve mexendo no sistema de trade lock O que será que vai acontecer? Será que as nossas skins CS estão safe? Ou será que vai ser cada vez mais difícil liquidar, vender os nossos itens por dinheiro? Bom, alguns marketplaces estiveram offline algumas vezes durante a última semana Como por exemplo o Buff, o maior marketplace de skins da China Outros como o CS Float, que é hoje provavelmente o segundo maior marketplace do mundo Ficaram offline durante os últimos dias e continuam offline com avisos aqui De que devido as atualizações da Steam, o site não está conseguindo operar venda e compra de skins de CS Esse site aqui literalmente não está deixando as pessoas comprar, depositar, vender nesse momento Está totalmente bloqueado o site Então se você estava por exemplo com saldo aqui no site pronto para comprar uma skin e prestes a comprar uma skin Você não está podendo comprar as skins nesse momento, está tudo offline Você clica aqui por exemplo no mercado desse site em específico Até aparecem os itens, mas o botão de comprar está todo desabilitado E não é só esse não, diversos, diversos, diversos marketplaces estão agindo dessa maneira Simplesmente bloqueando seus usuários de comprar ou vender Eu fiz um vídeo no canal quando a atualização aconteceu por parte da Valve, certo? Que num primeiro momento aparecia ser apenas uma linha aqui de atualização referente às skins, né? Que dizia que os itens do Counter Strike comprados e trocados não poderiam ser vistos por outros usuários durante os primeiros 10 dias O que significa que depois que você recebeu uma skin, você tem que esperar 10 dias para as outras pessoas poderem ver essa skin no seu inventário Essa foi a primeira maior mudança, mas logo depois a Steam fez mudanças para mudar como a comunicação das trades acontecem na database da Steam Em vez de ficar tentando dar uma explicação para vocês, eu vou ler o que o social media do CSFloat postou aqui no Twitter no dia 3 de abril Logo depois da atualização, quando a Valve acrescentou, digamos assim, mini atualizações dentro dessa atualização Então o CSFloat tweetou que a Valve lançou várias novas atualizações na última hora que impactam a capacidade na maioria dos mercados P2P Que significa Player to Player, ou seja, uma trade entre dois players De verificar ofertas comerciais ou ofertas de trocas Estamos trabalhando muito nisso, mas entretanto desativamos a capacidade de comprar e listar itens As vendas existentes serão mantidas, abertas até o final do período de manutenção Então não se preocupe, blá blá blá, manteremos você atualizado conforme a situação avança O que aconteceu aqui, vamos lá, em termos específicos Pelo que eu entendi, algumas pessoas tweetaram a respeito da Valve estar desligando endpoints Basicamente acessos que pela API você conseguia identificar quando que uma trade havia sido realizada Sabe, aquele sistema de que automaticamente o site consegue processar Que uma pessoa recebeu um item, a outra pessoa enviou o item É nisso que a Valve está mexendo em termos leigos Com essas mudanças, diversos sites tiveram que forçar manutenções Alguns conseguiram voltar online Já nos primeiros dias, outros demoraram um pouco mais E eu fiquei sabendo pelo Twitter do Zipel Que donos de sites do mundo inteiro se reuniram em uma cal Depois dessas atualizações, tá? Aparentemente os donos da Dash Skins estariam lá também Inclusive o Zipel fez uns tweets gigantes aqui Que eu não vou ficar lendo tudo porque tinha muita coisa Mas tem uma parte aqui no Twitter do Zipel que eu acho que vale a pena a gente traduzir, ler e entender Só um parênteses, se você não sabe quem é o Zipel Ele é um dos maiores colecionadores de skins e CS do mundo Ele tem um site de venda e compra de skins, leilão Então ele também foi afetado diretamente por causa dessas atualizações, né? E ele tweetou Essa manhã eu tava cheio de ansiedade, mas depois de me reunir com os meus colegas de comunidade Rapidamente ficou evidente o quão adaptáveis e prestativos podemos ser Essa reunião entre colegas, ele tá querendo dizer exatamente os donos de todos os marketplaces do mundo Se juntando em uma cal no Discord E que cada site encontrará a abordagem correta pra continuar suas operações Seja mudando para bots, o que não pode ser feito por sites de jogos de azar, etc Ou encontrando maneiras alternativas de administrar sites P2P Aqui é a grande questão que eu quero levantar Que eu espero que os sites não sejam forçados a voltar pro sistema de bots Onde você tem que enviar a sua skin pro site, né? Pro bot do site, ela fica travada lá 7 dias e depois você pode vendê-la Ou simplesmente você vende enquanto ela tá travada, né? Mas esses 7 dias de trava E não ter a opção de você ficar com o item no seu inventário, né? Enquanto você vende ele É algo muito chato, né? Sinceramente, é bem broxante É muito mais divertido você poder ficar com a sua skin no seu inventário Enquanto ela tá anunciada em um ou mais marketplaces ao mesmo tempo E é exatamente isso que é o P2P Porém a Valve não está querendo deixar tão fácil assim o acesso do P2P Agora vamos falar um pouco de modo especulativo Pelo que eu ouvi falar alguns boatos A Valve tá tentando restringir alguns sites ilícitos de atuar no mercado de 3D skins de CS E sites que são confiáveis, que são verificados Vão poder, ao que tudo indica, continuar utilizando o P2P O acesso aí a API dos usuários da Steam pra conseguir processar suas trades Então, diria que tem 90% de chance de a gente estar tranquilo Mas existe um 10% de risco aí de alguns sites morrerem De talvez o sistema de P2P colapsar E a gente ser obrigado a utilizar novamente o sistema de bots Algo que eu estou muito triste Só por ter uma chance pequena disso acontecer Eu acho que foi um avanço muito grande o P2P O Buff, o 63 por exemplo Que é o marketplace de skins da China Funciona de um jeito perfeito E pelo menos esse marketplace aqui tá funcionando Você não precisa se preocupar Mas eu não vou mentir Tá mais difícil de comprar e vender skins As pessoas estão preocupadas Já que tá mais complicado ainda de você liquidar os seus itens Inclusive, eu tomei uma decisão que foi criar um Telegram Pra conseguir vender algumas skins minhas abaixo da tabela Abaixo do Buff Lá eu vou soltar algumas facas, algumas luvas Que vão estar à venda um pouco mais barato Pra ser mais fácil pra mim liquidar esses itens Pra dar oportunidade pra vocês de entrar nesse mercado Comprando itens abaixo do preço E pra eu também poder ter um contato mais próximo de vocês Fazer alguns sorteios que eu acho que é muito legal Na realidade, hoje já começam os sorteios diários É um sorteio todo dia O link do Telegram tá aí embaixo na descrição Pra você poder entrar lá E mesmo com todas essas notícias, atualizações O mercado de skins de CS está caminhando pra um momento de alta Eu estou vendo uma tendência de alta aqui no gráfico Se a gente colocar uma visão um pouco geral aqui Aparentemente a gente tá começando a ter um movimento aqui De mais demanda nas skins E por isso que os gráficos começam a subir Tanto os gráficos dos itens, né Quanto o gráfico do market cap geral Ou um index simplesmente aqui dos itens de CS A gente viu nesse dia 7 de abril Um pico de 1 milhão e 600 mil jogadores conectados no CS2 Algo que é muito bom Durante os últimos 5 meses O jogo tem ganhado players O que é muito positivo, tá? Isso aqui é realmente um dado muito ok Muito verde Inclusive, mês passado foi um recorde de abertura de caixas Aproximadamente 40 milhões de caixas foram abertas Sendo 10 milhões a mais do que fevereiro 20 milhões a mais do que janeiro Realmente, o mercado de skins CS esquentou muito Durante esses últimos dias, semanas e meses Um assunto mais técnico que eu vou comentar com vocês no canal Em breve são as skins que performaram melhor As skins outliers Que mesmo com o mercado estando em baixa Continuaram subindo muito Não vou falar disso nesse vídeo agora Mas o capital de mercado das skins como um todo Tá estável Mesmo todas as atualizações aí que aconteceram É isso que eu tô achando positivo Inclusive, pegando algumas skins aqui Do meu inventário de trades Alguns itens valorizaram bastante Durante as últimas 24 horas Tipo assim, 2%, 4% Pra um item de CS valorizar em um dia É bastante Significa que tá realmente Caminhando pra uma tendência de alta E eu já vou soltar a verdade aqui Os itens que eu tô vendo realmente potencial de valorização São as facas Doppler e Gema Doppler Das fases mais interessantes aí Fase 2, por exemplo Fase 4 Bom, pra finalizar aqui Quero deixar pra vocês disponível Ou meu Insta ou meu Twitter Se você precisar vender qualquer uma das suas skins de CS Consigo fazer uma oferta ali na hora Pra gente fechar o negócio Só me chamar em qualquer uma das redes sociais Ou também lá no Telegram Onde a gente vai começar a fazer esse serviço aí Pra vocês de comprar e vender skins A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Deixe um comentário aí Com a sua opinião Sobre o mercado de skins Com a sua expectativa O que você acha que vai acontecer Durante os próximos meses no CS 2 A gente se vê na próxima Tamo junto Falou